Oi, oi gente! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a novidade aqui na criação E hoje eu vou logo pedindo pra você que se você é novo aqui no canal e esse é o primeiro vídeo que você está vendo Se inscreve no canal que vai me ajudar muito O link do meu grupo no WhatsApp vai estar aí embaixo na descrição do vídeo Ou seja, se você quiser entrar no meu grupo no WhatsApp, o link está aí pra você tirar as suas dúvidas e etc E também o Instagram do meu canal, eu não posto quase nada lá, quase nunca posto Mas se você quiser seguir, está aqui na descrição do vídeo também Então gente, como vocês podem ver no título do vídeo, eu vou estar mostrando aqui os filhotes que nasceram do meu casal Que essa daqui é a Celeste, pra quem não conhece, pra quem conhece o nome continua sendo mesmo E estou procurando o June E esse daqui é o June, o pai dos filhotes Então esse casal aqui, eu diria ser o casal mais bonito que eu tenho aqui na minha criação Pra quem não sabe, ele é filho de uma cremina Algumas pessoas chamam de albina fiar, mas eu chamo de cremina E essa daqui são os filhotes dela Não sei se vai dar pra ver, e sim E sim, como eu não sou uma pessoa séria, dá pra perceber É perceptível que o ninho é pequeno pra Celeste, os seis filhotes Eu sei que vai ter muita gente falando, porque no último vídeo que eu gostei Teve uma galerinha que falou e veio discutir comigo no Whatsapp Mas gente, eu já expliquei 500 vezes Eu não vou deixar eles nesse ninho pra sempre Quando nascer o último filhote, que falta só um pra nascer Eu vou estar comprando o ninho e vou estar colocando eles Eu fiz o teste de trocar ela de ninho Mas só que ela não tinha entrado no ninho e não quis alimentar os filhotes Então isso foi um pouco ruim Aí eu vou estar comprando o ninho e vou estar colocando eles dentro Quando nascer o último filhote E é isso, eles estão aqui alimentando os filhotes E eu vou ver se eles saem daqui pra mim estar colocando Pra mim estar mostrando direito eles aqui E é isso, eles estão aqui É, de forma alguma Ela não quer deixar ninguém ver os filhos dela Mas como eu já falei, são quatro filhotes Falta um nascer E não sei se vai dar pra ver Mas só que um deles é hino Olha lá Esse daqui é hino Ele pode ser um albino, pode ser um cremino Etc Outra são hino E esse ninho, eu já limpei ele Ele é fácil de limpar Mas obviamente não é um ninho apropriado E cabem todos eles aí E é um espaço até legal Só que não é um espaço pra criar eles Até eles chegarem na fase E sair do ninho, obviamente Claro que eu vou estar comprando outro Ou então eu vou estar fazendo um aqui na minha casa Pra eu estar colocando Mas basicamente o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É uma atualização aqui do canal Se vocês gostaram do vídeo Vocês deixam o like Se não gostaram Deixam o dislike Que é que tu faz? E aí